Salvinho! Gente, vocês estão bem? Recebi vários directs aí Ah, é que você tá sumindo Mano, é porque Eu tirei esse final de semana aí pra mim Eu apareci pouco, vocês viram E nem sempre a gente tá 100% bem mentalmente falando Então Prefiro, tipo, ficar um pouquinho mais na boa Mas enfim, já tô Tranquilaço E é isso aí E aí, Ana Como foi esse final de semana? Alguma coisa? Novidades? Nenhuma? E o macho? Oi, eu não entendi O Maciel, o Maciel Ah, não, me respeita, velho Não mais? Não Nossa, eu preciso jogar no meu olho Estão nem se vendo? Não Nem pra dar uma? Não, não, não E você tá de boa? Eu tô tranquilo Primeira vez na história que você tá de boa Quando você termina Tô suave, filhão Tô na pista pra negócio O único problema é quando entra a cachaça, né? Cachaça entra, na verdade Sai, telefone toca Não, não sai mais nada, meu filho Quem vê, pensa Tô falando pra você Se você tá de boa Vamos abrir um currículo aqui Pra os caras mandar As mensagens Ah, por que que eu Mereço estar ao lado da Ana? O que que você acha dessa ideia? Ô, aí vai, né? Melhor que um Tinder Melhor que tudo É Vamos ou não? Vamos Então vamos iniciar aqui, rapaziada Tá iniciado Fala aí, Ana O que que você precisa de um cara? Não Até um O que que um homem tem que ter? Sinceridade Tá, que mais? Só sinceridade não, porra Não, sinceridade Ter que ser uma pessoa verdadeira Ah Ah, mas já é a mesma coisa Não, não é a mesma coisa não Porque cada um é uma coisa A pessoa tem que ser verdadeira Tem que ser honesta Tem que ser trabalhador Tá Que mais? Tratar a mulher com muito carinho E respeito Sem traição É difícil encontrar um homem assim, né, velho? Nossa, mas tá sofrido Que palavra é essa? Sofrido assim, ai Já chorei demais Eu já sofri demais Agora é só coisa boa Não é não? Melhor É Mandou assim Pergunta se eu tenho chance Dou carro, comida e roupa lavada Passa o atos dela Que eu vou dar um trato nessa coroa Uh, danadinho Esse menino, hein? Quanto ano? Te interessou, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma